Cara, foi um prazerzaço receber vocês dois. Sem brincadeira, muito legal. Não só falar da trajetória, mas vocês têm uma relação muito bonita. Nem consegui me falar dos trabalhos do tio de vocês, Rei do Gado, tanta coisa que o Raul fez na televisão brasileira. Rapaz, o Raul. O Raul era nosso primo, na verdade. Primeiro do meu pai. Cara, eu tô zoando desde o começo. Ele é primo e ajudou o Léo. Você sabia? Eu não sabia e imaginei que você tava fazendo um zoeiro. Não, o Raul Cortez tem uma história bonita com a dramaturgia do Leonardo. Gente, vamos falar de Raul um pouquinho. Três minutinhos de Raul. O Raul, ele era um cara, um ator maravilhoso. Eu sempre tive muita admiração pelo Raul. E quando eu comecei a fazer teatro, eu sempre tive muito pudor em procurar o Raul, porque eu não queria procurá-lo, porque eu era um cortez também. Mas eu assisti todas as peças. E aí, sei lá, minha avó me apresentou pra ele. E eu fui me aproximando devagarinho do Raul. Até o ponto de criar coragem e entregar pra ele uma peça minha, que era uma peça chamada Escombros. Eu falei, Raul, eu escrevi essa peça. Poderia deixar com você? Se você pudesse ler, agradeceria muito e tal. E aí ele falou, não, tá bom. Ele pegou a peça e tal. E se passaram muitos anos, ele nunca comentou nada da peça. Nunca falou nada da peça. Aí eu li nos jornais que o Raul tava com câncer, que ele tava fazendo tratamento e tal, não sei o quê. E, putz, fiquei ali consternado, torcendo ali pro Raul se recuperar e tudo. E um dia toca o telefone da minha casa e é o Raul. atendeu a Glaucia que falou, ah, tá, pera um pouquinho. Raul Cortez, quer falar com você? Aí eu atendi, oi, Raul. E aí ele falou, olha, Leonardo, eu tô aqui porque eu tô te ligando porque eu li sua peça, Escombros, eu quero dizer que eu gostei muito, você é um dramaturgo, parabéns pelo seu texto e tal, não sei o quê. Ainda tive a ousadia de falar assim, Raul, mas você gostaria de, tipo, fazer essa peça? Aí ele falou, calma, não é pra tanto, né, Leonardo? Não é assim, eu tô com desafios ali e tal, mas você sabe que eu tô numa batalha muito forte agora, nesse momento, que eu tô no meio do meu tratamento, mas eu vou sorar. E aí eu tenho uma pretensão de fazer um texto, enfim, eu era uma porca, né? Ele queria fazer uma coisa mais... Classicão. Classicão, uma coisa desafiadora ali. Mas, de qualquer maneira, você quer que eu apresente o seu texto pro Zé Renato? O Zé Renato é muito meu amigo, eu acho que tem tudo a ver o Zé Renato. Falei, não, Raul, eu vou estrear agora, não sei o que trouxe esse texto e tal. Ah, então você tá encaminhado, você é o cara do fazer, parabéns pela sua trajetória e tal. Tipo, duas semanas depois, ele foi internado de novo e dali a pouco ele morreu. Então, eu acho que eu entrei numa lista ali do Raul de coisas que ele precisava resolver ali, sabe? E pra você ficou um check de um cara que você admirava validando o seu trabalho, muito legal. Fiquei super grato, ele foi lindo nesse momento, assim. Falou coisas lindas sobre o texto, sobre a carreira. A gente bateu um longo papo ali naquele dia, durante 40 minutos, mas logo na sequência ele faleceu e aí eu fiquei, assim, muito comovido por aquele gesto e muito triste que ele tenha falecido na sequência. Mas acho que foi justamente isso, assim. Eu entrei ali na lista de pendências do Raul, assim, e ele deu conta e me deu uma força ali na reta final ali da carreira dele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto